Vídeo que vocês amam, top 10 classes e armas da temporada 11 do COD Mobile. Eu trouxe esses dias as top armas do campeonato mundial, trouxe as armas mais rápidas, e agora finalmente o top do meta, as melhores armas da Season 11, pra você aí pegar o lendário, enfim, se você já tá no lendário, use essas armas aí pra ter um ótimo desempenho. São as melhores armas do COD Mobile, e por isso pegue as melhores classes que eu trago hoje pra vocês com algumas variações, preste atenção aí, pra você pegar o estilo de classe que é necessário pra você. Bom, pessoal, pra mim ela, a Hogar 26, é a melhor arma atualmente, a galera mais está usando a Hogar 26 aí na ranqueada, principalmente no lendário, tá bom? Tá intercalando muito entre ela e a SKS, tá? Porém, a classe que eu trago aqui dessa vez é um pouco diferenciada, essa daqui feita pra você ruxar, quem me passou foi meu querido amigo Ítalo, tá bom, rapaziada? Pega aí, ó, Supressor Tático, Cano Leve Mip, Sem Coronha, Laser OWC e a vantagem desabilitar. Isso daqui é uma classe pra você ruxar com uma metralhadora leve, pois é, mano. Essa temporada, galera, tá muito paradona, uma ótima classe pra você jogar mais agressivo com uma arma pesada, tá? E bom, se você é um jogador que joga um pouco mais recuado, pode tirar aí o Supressor Tático e colocar o Supressor Monolítico. Cano Leve Mip a gente tira, a gente coloca aqui o cabo, a gente põe a fita aderente granulada, tá bom? Se você quiser focar aí no recuo vertical da arma e não na precisão, você troca a fita granulada, você tira ela, tá bom, pra controlar mais o recuo da sua arma e coloca a empunhadura de operador, outra versão da arma, tá bom, rapaziadinha? Trago aqui três classes da Huger. Esse vídeo costuma ter muito mais do que dez classes, tá? E agora a arma que causou no Mundial de Code Mobile, principalmente com o nosso amigo Lucasin, a SKS. Rapaziada, trago duas classes pra vocês. E, mano, pra mim, essa skin aqui, ela é roubada. Realmente, assim, os tiros pegam muito mais utilizando essa skin aqui maravilhosa lendária, tá bom, da SKS. Falando em skin, rapaziada, apresento pra vocês a patrocinadora do canal Kodashop. Você compra code points mais baratos aqui, está rolando promoção de Natal, tem cupons aqui pra você utilizar na Kodashop no momento. Então, assim, vai comprar sua skin, aproveita, pega o link aí meu que está aí embaixo, tá bom? Você vai me ajudar e vai comprar o seu passe de batalha aqui, ó, mais barato por, vamos supor, 15,80 utilizando o Pix, tá bom? Cai na hora, é tudo oficial e legalizado pela Activision. Você vai nas suas configurações, vai lá no Legal e Privacidade, pega o seu ID de jogador, copia e cola ele aqui. E aí você simplesmente compra e cai na hora, tá? E bom, a classe que eu tenho utilizado de SKS é a classe do Henriquech, tá bom? Um jogador muito brabo aí de COD Mobile. Ele me passou essa classe aqui pra versão lendária, essa daqui específica. Ele disse que ela já é silenciada, eu não tenho certeza. Mas essa classe me funciona muito bem. Porém, a classe do Lucazin é a seguinte. Ele usou no Mundial de COD Mobile com supressor tático, beleza? Fita aderente granulada aqui no cabo. Ele colocou no acoplamento a empunhadura tática, tá bom? Que te ajuda na reação de acerto. A vantagem desabilitar, tá bom, meus amiguinhos? Você pode intercalar entre ela e a vantagem RM, que te ajuda a atravessar melhor aí as paredes. Finalizando com o cano leve, estendido, meio que te dando mais alcance de dano e controle da sua arma em precisão. Rapaziada, essa daqui é a classe que o nosso querido amigo Lucazin surpreendeu todo mundo aí no Campeonato Mundial. Outra arma que tá sendo muito utilizada, ela mesmo, o CBR-4, a P90 do COD Mobile, trouxe uma classe esses dias dela. Duas classes aí pra vocês testarem e essa daqui é uma classe muito legal. Eu recomendo vocês pegarem da CBR-4 no COD Mobile, peguem ela aí, testem e me falam o que vocês acharam. Uma das melhores SMTs atualmente e foi bastante utilizada aí no Campeonato Mundial também. Falando em submetralhadora, meus amiguinhos, a Sweet Blade X9 continua sendo uma das melhores atualmente, tá bom? Junto da CBR-4 e a Fenec que daqui a pouco a gente traz. Porém, manos, a classe que eu trago aqui pra vocês testarem é essa daqui. É uma classe interessante, muita gente fala que o desabilitar não é uma boa escolha para colocar numa submetralhadora, mas sim é. Não é à toa que no competitivo usam bastante submetralhadoras até com um desabilitar, tá bom? Não é porque ele não acerta no corpo inteiro o desabilitar que ele não funciona bem. Ele funciona bem, mas menos do que em armas para longa distância. Recomendo essa classe, testem e falam o que você acha. E bom, acabamos de citar ela, Fenec, rapaziada. Foi muito bufada, melhorada na temporada 11 do COD Mobile. Teve vídeo esses dias específico dela aqui no canal. Inclusive, se inscreva pra você acompanhar as classes e os vídeos. Essa daqui é a classe que eu trouxe pra vocês. Realmente muito forte mesmo, pra mim é melhor devido ao zero recuo que essa classe te proporciona e também uma boa precisão, tendo um alcance melhorado, tá bom? Tirar a mobilidade dela não é um grande problema, porque sim, é uma arma muito rápida, tá bom? Então, recomendo bastante essa classe da Fenec. Se você tiver outra, põe aí nos comentários pra ajudar a galera, fechado? E como arma secundária, rapaziada, das pistolas, eu gosto muito de recomendar ela .50GS com essa classe aqui, tá? É uma classe, assim, focada em mobilidade, em cadência e a gente silencia aqui com o supressor tático. Esses dias me falaram aí nos comentários que o supressor tático não faz tanto sentido. E sim faz, cara. Diferente do monolítico, que tira precisão e aumenta ainda mais o tempo de mira da sua arma, ele simplesmente silencia e tira um pouco de tempo de mira da sua arma. E silenciar já é uma baita vantagem, porque os inimigos não sabem de onde está vindo o tiro, você não aparece no minimapa quando atira. Isso daqui é uma classe muito boa da .50GS, uma pistola que mata muito rápido. E não trouxemos ainda a M2 no canal, a nova arminha que chegou no COD Mobile. Por que eu não trouxe? É o seguinte, não tinha liberado ela ainda. Porém, consegui liberar aqui pra vocês e trago hoje uma classe muito legal mesmo. Engraçado que nas estatísticas ela fica toda negativa, mas é uma arma que deleta, tá bom? Vai chegar a versão mítica dela e veremos aí se vai ser melhor, um pouco mais, enfim, pay to win, digamos assim, tá? Jogue mais recuado, porque o problema dela é a cadência, tá bom? Atira devagarinho, mas mata muito rápido. Então testem aí essa classe e me fala se você tem outra que você acha que é melhor que essa aqui. E referente a outra arma muito forte nessa temporada, inclusive assunto do vídeo de ontem, rapaziada, o L736. Trouxe ontem uma classe diferente dessa daqui que mostro agora pra vocês. Essa daqui é uma outra variação que eu recomendo vocês testarem, tá bom? No entanto, se vocês querem um vídeo mais completo sobre ela e bem rapidinho mesmo, vou deixar ele disponível aqui no fim desse vídeo, tá bom? Pra vocês pegarem outra classe dessa arma aqui que tá amassando nessa temporada com muito dano e ainda foi bufada mais do que já era, enfim, uma arma que tá muito forte mesmo, eu recomendo você pegar. É uma temporada muito focada aí nas armas de longo alcance, a galera tá camperando demais, utilizando muito perk silencio mortal. Tô ficando irritado demais, mas, assim, pra você tancar isso, a arma de longa distância está sendo aí o que a galera mais está utilizando. E a chopper é uma boa, enfim, uma boa solução pra esse meta chato que tá acontecendo atualmente. Essa daqui é uma boa classe que eu trago pra vocês. Essa alça pesada no acoplamento é responsável por deixar ela como se fosse um tiro livre ou um hipfire, tá bom? Pega essa classe aqui da chopper, uma arma que, assim, deleta muito rápido, mata em três tiros, tem uma ótima cadência, um ótimo dano e um alcance. Cara, é uma arma completíssima aí pra você testar aí, muito chata mesmo, vai irritar a galera pra caramba. Finalizando esse vídeo com um fuzil de assalto aí que está muito legal mesmo de se usar nessa temporada, a Krieg 6, rapaziada. Essa conta que eu estou aqui no iPad, eu não tenho a versão mítica dela, tá bom? Então trago pra vocês uma versão diferenciada ou mira, tá bom? Já que a mira dela de ferro é muito ruim. Essa daqui é a classe que eu recomendo vocês pegarem. Se você tiver uma classe melhorzinha dela, assim, me fala aí nos comentários que eu vou testar, tá bom? Todos os tipos de classe aí que vocês me colocarem em relação a versões diferenciadas das armas, tá? A gente foca aqui em alcance e mobilidade, perde um pouco de precisão, mas já tem bastante precisão. Recomendo essa classe aqui pra vocês. E como eu disse, tá aqui o vídeo da UL736. A gente postou ontem, cara, e detonou a ranqueada, a arma tá realmente muito, muito forte. E é uma classe diferenciada que eu recomendo você pegar, pega aí que você vai curtir pra caramba. Tamo junto e eu venho nessa. Falou!